O ano já começou e sexta é festa na facul As meninas tudo doida à procura de peru E o Leozinho Opa trouxe no L E você já vem sentando É o pique universitário As meninas balançando Então vai na continuação, vê se não fica de manhã Hoje você vai perder a cabeça com os moleque de sampa Se te transa, se te transa, se te transa, se te transa Na festa de faculdade ela se solta igual piranha Se te transa, se te transa, se te transa, se te transa Na festa de faculdade ela se solta igual piranha Se te transa, se te transa, se te transa Na festa de faculdade ela se solta igual piranha Se te transa, se te transa, se te transa, se te transa Na festa da faculdade ela se solta igual piranha E aí, Leozinho, pega leve, senão vão achar que é terremoto na favela O ano já começou e sexta é festa na facul As meninas tudo doida à procura de peru E o Leozinho, Opa, trouxe no L e você já vem sentando Sentando, 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 sentando É o pique universitário, as meninas balançando Sentando, 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 sentando É o pique universitário, as meninas balançando Sentando, 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 sentando É o pique universitário, as meninas balançando Sentando, sentando, sentando Vai, vai, é o bico imensitário, as menino abalançando Então vai na continuação, vê se não fica de manha Hoje você vai perder a cabeça com os moleque de sampa Senta e transa, senta e transa, senta e transa, senta e transa Na festa de faculdade ela se solta igual piranha Senta e transa, senta e transa, senta e transa, senta e transa Na festa de faculdade ela se solta igual piranha Senta e transa, senta e transa, senta e transa Na festa de faculdade ela se solta igual piranha Senta e transa, senta e transa, senta e transa, senta e transa Na festa da Bacu Senta e transa, senta e transa, senta e transa